Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui sobre finanças e investimentos no meu canal pra você. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre investimento pra superar a inflação. Bom, nessa besteirinha simples que a gente vai falar, tem um monte de dúvida de investidores que ficam escondidas, né? E você pode ter essas dúvidas e eu acho que eu vou te ajudar a esclarecer algumas delas hoje aqui. Todo mundo começou a se preocupar com essa história de inflação ou preciso ter um investimento que supere a inflação a partir de uma realidade onde ficou constatada que a poupança, que é o investimento mais popular do Brasil, começou a ter a sua rentabilidade de um ano inteiro totalmente corruída pela inflação. Ou seja, durante alguns anos você teve situação onde você colocava o seu dinheiro na poupança, quando chegava daí a 12 meses, a rentabilidade daquele recurso era menor ou igual à própria inflação. Então começou a se difundir um entendimento de que a poupança não era suficiente para sequer corrigir a inflação do seu dinheiro. Então isso se alardeou de uma forma na mídia, nos canais, nos blogs, na mídia convencional e na mídia alternativa, que somos nós, sobre isso aí e falar, poxa, você não pode perder na inflação, você não pode perder na inflação, você não pode perder na inflação. E é óbvio, né? Se você está investindo, eu acredito que você não queira perder na inflação. Porém, isso gerou um efeito colateral de entendimento. A gente começou a receber muita demanda de pessoas, em dúvidas e tudo mais, disse, ah, eu quero investir, mas eu quero um investimento que me dê mais do que a inflação, tá? Eu quero um investimento que me dê mais do que a inflação. Isso passou a ser um pedido de praticamente todos os investidores, né? Porque entendiam que esse era um problema, isso causa dor no investidor, na medida que ele sabe que ele está num investimento ali que rende menos que a inflação. Então, as pessoas começaram a pensar que uma forma de você investir para ganhar da inflação é sempre você investindo em títulos que paguem a inflação mais alguma coisa. E isso é errado, isso é errado. Então, eu vou mostrar para vocês como que você pode investir e ganhar acima da inflação, mesmo que o seu investimento não seja corrigido pela inflação, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica da economia, definida pelo Banco Central, a Selic Meta, né? Que é o parâmetro de todo o mercado financeiro. Então, quando a taxa Selic está muito elevada, o que acontece? Os juros bancários para investidores, os juros para investidores, de uma forma geral, aumentam. Então, quando os juros para os investidores aumentam, o que acontece? Aquele empresário que tem um monte de projeto para poder fazer, gerar emprego e tudo mais, ele falou, opa, mas eu consigo ganhar aqui essa taxona aqui sem correr risco nenhum, eu não vou abrir uma outra fábrica, eu não vou gerar mais emprego, eu vou deixar esse dinheiro parado no banco, certo? Então, ele faz isso. E, às vezes, ele tem um determinado projeto que ele vai colocar em execução que tem uma meta de rentabilidade, né? Ele faz uma estimativa de uma taxa de retorno. E se essa taxa de retorno foi dada e agora ele passa a ter uma taxa livre de risco, que é um investimento conservador, né? Que vai acompanhar a Selic mais elevada, ele fala, poxa, não vale a pena correr esse risco só por esse prêmio de talvez ganho adicional. Então, a Selic, quanto mais elevada ela for, menos ela estimula a produção, menos ela estimula a economia e menos ela estimula o emprego, perfeito? Na contraparte disso aí, existe o fator inflacionário, que é justamente a evolução dos preços ao longo do tempo. Então, quando uma economia, quando o poder de consumo, né, das pessoas numa economia se eleva demais, o que acontece? Você tem uma oferta de produtos e serviços e essas pessoas com capacidade de comprar, elas geram o quê? Uma elevação dos preços. Então, esses preços começam a se elevar porque a demanda aumenta ou porque simplesmente a capacidade de produção é pequena e já atinge rapidamente a capacidade de produção e aí ele tem que elevar o preço. Então, você gera um processo inflacionário aí, tá? E aí você tem o problema da inflação que se eleva. Então, como que normalmente, né, os bancos centrais fazem para conter a inflação? Eles fazem a elevação da taxa Selic, porque através da elevação da taxa Selic, você reduz o consumo e reduzindo o consumo, você tenta trazer a inflação para de volta, para níveis toleráveis. Então, eu dei o exemplo do empresário que, se a inflação subir demais, se a Selic subir demais, ele abandona projetos, mas também no consumo. Vamos supor que você está pensando em fazer um financiamento de um carro para você ter na sua casa ou para dar para o seu filho, o que quer que seja. Se a taxa Selic está muito alta, o custo mensal dessa parcela de financiamento vai ser mais elevado. Então, você, poxa, não, está caro, eu não vou fazer. Então, uma taxa Selic alta, ela também inibe o consumo. Então, a taxa Selic alta inibe o consumo e inibe a produção. Então, ele traz um processo de queda de emprego e de redução de atividade econômica. Por outro lado, é uma forma de você controlar a pressão inflacionária, você trazer ela para dentro de uma normalidade. Então, se você também tiver uma Selic muito baixa, o consumo dispara e você vai ter uma demanda maior do que aquela oferta ou da capacidade produtiva, isso vai disparar os preços e você vai ter o problema inflacionário. Então, sempre que existe uma inflação pressionada para cima, o remédio imediato é você fazer uma elevação de taxa de juros para que esse consumo seja freado e você tenha a redução da inflação. E aí, depois que essa inflação cai, você volta a cair com a taxa de juros aqui. Essa é a lógica, essa é a dinâmica e é o objetivo do Banco Central também, um dos objetivos dele, uma das missões, que é controlar a inflação por meio dessa política. E aí, existe uma relação da taxa Selic e do CDI. A taxa Selic é a taxa Selic definida pelo governo, Selic meta. A taxa Selic over é o que acontece no dia a dia, que é um pouquinho abaixo da Selic meta. E o CDI caminha muito parelho com a Selic over. Então, quando a Selic sobe, o governo aumenta a taxa Selic meta, o CDI também sobe, vai acompanhar quase igual. Então, sempre eles vão acompanhando. Então, você pode concluir desse processo que se, quando há inflação, o governo tem que aumentar a Selic para poder reduzir o consumo e assim controlar a inflação para depois voltar a baixar a Selic, então você também consegue fazer uma vinculação da elevação do CDI e da inflação. Então, toda vez que a inflação sobe muito, você pode ter uma perspectiva de elevação da taxa CDI, porque ele vai refletir um aumento provável de taxa Selic. Então, o que acontece nisso? Acontece que se você opta por um investimento que ele acompanha o CDI, você está se protegendo da inflação, porque toda vez que a inflação subir, o governo vai subir a Selic e o CDI também vai subir. Entendeu? Então, às vezes você investido num produto conservador que te pague o CDI, já vai ser uma proteção natural contra elevação de inflação. Então, aí a dinâmica disso funciona mais ou menos dessa forma. A inflação sobe, a Selic sobe, o CDI sobe, naturalmente. Então, a inflação cai, o CDI cai, a Selic cai, o CDI cai. Então, quando você está preocupado em fazer uma aplicação atrelada ao IPCA, o indicador de inflação, na verdade, se você tiver uma aplicação atrelada ao CDI, você também está se protegendo de alguma forma contra a inflação. E isso é muito claro. Então, muitas pessoas falam assim, ah, não, eu quero um investimento que me renda acima da inflação. Tudo bem, o investimento atrelado ao CDI pode render acima da inflação. Pronto. Então, você resolve o problema. Não é só o investimento que tenha o IPCA como proteção da inflação que vai te dar a proteção da inflação. O CDI também dá, porque quando a inflação sobe, Selic sobe, o CDI sobe. E aí, eu esqueci, não sei se eu esqueci. Eu mandei a figura que eu... Mandei, né? Mandei, mandei. Então, vou botar a figura aqui, que vai mostrar nessa figura que eu estou fazendo aqui. E aí, ela vai mostrar o seguinte, vai mostrar a evolução de 10 anos do CDI e do IPCA. E você vai ver que o CDI sempre, nesse período aí, é maior do que o IPCA. Então, investindo no CDI, você, de certa forma, está protegido contra o IPCA também. Então, ótimo. Então, investindo no CDI, você não se preocupe que você... Quanto maior, mais perto o percentual de 100% do CDI, mais protegido você vai estar. Então, não se preocupe com isso. Se você está investindo no CDI, você, naturalmente, já está meio que se protegendo contra a inflação. Agora, quando você escolhe um investimento atrelado ao IPCA, que é o indicador de inflação, existe uma questão que você precisa entender. O IPCA, ele não tem uma variação pequena de mês a mês. Ele tem uma variação muito mais elevada. Ele é muito mais volátil, o que a gente fala. Para você ter uma ideia, nesse ano de 2016, enquanto estou fazendo esse vídeo, o IPCA em janeiro foi 1,27% só no mês de janeiro e no mês de agosto ele foi 0,44%. Então, nesse meio tempo, ele oscilou em várias faixas aí. Então, repare como o IPCA, ele se modifica em termos de rentabilidade. Agora, se você pegar o CDI em 2016 também, até agora, até outubro, você vai ver que em agosto ele rendeu 1,21% e ele rendeu 1%, que foi a menor rentabilidade dele em fevereiro. Então, olha como a variação foi menor. Mas você pode até falar, mas 1,20 para 1 é muito. É, mas tem um porquê disso. Porque o CDI ocorre em dias úteis. Então, fevereiro sempre vai ter o menor CDI do ano, porque ele tem menos dias úteis. Mas se você pegar uma média, a variação vai se dar simplesmente por dias úteis no mês ou feriados que interferem nos dias úteis e tudo mais. Então, isso é importante para você saber. Então, você pode, fazendo um investimento conservador, um investimento que acompanha o CDI, você também automaticamente está se protegendo contra a inflação. Você não precisa se proteger somente com investimentos atrelados ao IPCA. Então, quando você escolhe um investimento atrelado ao IPCA, você tem que saber que ele vai ter variações de rentabilidade maiores do que o investimento atrelado ao CDI, tá? Porque a variação do IPCA é muito mais brusca de mês a mês. Então, talvez você possa investir em uma aplicação atrelada ao IPCA, mas você pode não se dar conta de que você pode se sentir desconfortável, porque as rentabilidades podem alterar, se alterar em maior grau, né? Então, o que eu queria deixar claro nesse vídeo para você é isso, é que você, para fazer um investimento se protegendo da inflação, você não precisa necessariamente estar só com um investimento atrelado ao IPCA. O CDI também vai se movimentar em função do crescimento do IPCA em decorrência do aumento de Selic. E aí, eu vou deixar dois links de referência para você, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Um é para você consultar a série histórica do IPCA e outro é para você consultar a série histórica do CDI. Eu falei esses dois indicadores aqui em dados momentos de 2016, mas você tendo o link, você vai poder ter liberdade de consultar uma série histórica maior e olhar com seus próprios olhos isso que a gente está falando. Tá bom? Pessoal, essa era a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Então, gostou do vídeo? Clica no joinha aqui. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos. e entre no blog de valor.com.br e se você ainda não é cadastrado lá, cadastre o seu e-mail para receber as nossas dicas periodicamente direto no seu e-mail. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.